O inimigo tomou a zona de conflito Zona de conflito segura Tô pegando o gol de meu parceiro Tô pegando o gol de... Ô véi, muta o fone aí Só ouvi os gritos, só ouvi os gritos seu aí Muita o fone aí Muta aí, pô, muta aí Só ouvi os gritos, pô Tô ficando foda aqui já, ó Tô doendo aqui, tanto grito que eu ouvi Só os gritos assim Só ouvi os gritos, pô Calma, pô, calma Oi gente, é...